Fala guys, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E saiu hoje, na verdade acabou de sair, mais um trailer com uma gameplay aí de Demon's Souls Mostrando ali a segunda Arkstone do jogo, mostrando muitas coisas novas, inclusive focando muito nos chefes do jogo Vamos assistir aqui e depois eu vou fazer algumas comparações pra gente ver como era antes e como tá agora Principalmente no quesito de alguns chefes Vambora porque temos 5 minutos de maravilha de gameplay pra poder aproveitar E já começamos ali nesta área maravilhosa que tá bem fiel, né, dos trechos ali que tá mostrando Mas você consegue ver muito mais detalhe, obviamente, né, cara, a parede com muita teia Os bichão ali, ó, novo, olha, olha, olha que bicho medonho, mano, os bichos tão muito feios, véi Tão muito feios Olha a quantidade de teia ali, cara, olha isso Você consegue entender, mais ou menos, que vai dar merda, tá ligado? Vai dar zebra Porque a próxima chefe que vai aí, esse elevador que ele ativa, é pra aquela chefe da aranha Então, os detalhes dos cenários estão contando muita coisa, isso é muito bonito de se ver, cara Olha a fog E olha, olha que bichão maravilhoso, olha essa aranha Olha os olhos, os detalhes ali no peito, cara Tá meio doom, tá muito doom, cara, esses chefes refeitos Mas eu achei muito da hora, cara, tá medonho Sente, sente a trilha sonora, mané Olha a forma que ela olha, ela fica olhando pro player, né, você consegue ver os olhos mexendo Olha uns detalhezinhos ali que você for olhar É bem, é bem, tá bem atento aos detalhes do jogo, né, eu poderia dizer Algo que na época não era feito, sabe Olha a escurgitada aí Olha o chão como é que fica Cara, tá realmente bem bonito, né O fogo, eu achei mais ou menos esse fogo aí, mas Só os detalhes de cenário tá muito bonito, né No caso o fogo é que tava ali em cima, né Porque o que ela solta não é feio Olha a magia, cara, olha o efeito Olha o efeito de derrota de chefe, mané Olha que, cara, tá fenomenal E a música acabando junto ali, mano É épico demais isso aqui, mano É porque eu acho que eu sou fã retardado Porque eu fico muito animado com essa parada Agora ali, olha ali, um lizardzinho O cara ignorou o lizard, mané Ali é aquela área que os caras ficam batendo, né Ficam escavando eternamente Os bichos tão muito feios, cara Tá muito da hora isso Eita, feio é elogio aqui Olha como é que ficam os itens brilhando ali no chão É que ele não tá pegando, né Isso, acaba com o proletariado mesmo, ó Olha que safado Olha a marretinha, a massazinha, velho Agora que eu percebi que ele trocou a arma Foi bem legal ver isso Ele podia colocar um outro set pra gente ver como é que tá também, né Olha o uso da magia O efeito que fica nos bichão, mané Fenomenal Aqueles bichão, cara Olha isso, cara Aqueles bichos que saem do chão Ó, 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 ó Presta atenção Nas pedras, nas lascas de pedra quebrando, cara Olha isso O jogo vai ter aquela iluminação do personagem E aqui ele vai enfrentar o desgraçado chefe mais difícil do jogo, né Flamelooker Olha essa intro, mané Olha essa intro, mané A música tá muito épica, cara Mano, demais, demais, demais Esses chefes aí, além de serem difíceis, eles vão dar muito medo O design tá muito imponente, cara Olha, ele anda, ele deixa uns rastros ali no chão Ele tá tipo com... Com uma casca Era algo que a gente não percebia muito, alguns detalhes desse chefe Porque ele era muito embaçado E aqui ele tem uma casca, né Ele mostra mais uma casca Ele tá com uma cara mais de demônio Ele pareceu um demônio misturado com cara de monóculo Era engraçado Olha o efeito de fogo no personagem, cara Olha isso Muito, muito da hora Muito, olha isso, cara Muito legal, muito legal o efeito You died, mano You died E aí mostra um pouquinho do arquidragon Olha isso, velho Olha isso, velho Olha o efeito Os efeitos, né Os detalhes no chão O dragão cuspindo fogo O fogo tá bonito Só aquele lá que eu não achei muito bonito Olha o ceguinho Ali, olha O conteúdo cortado ali no fundo da torre de Latria Aquele desgramado que palariza Tá muito legal o design também Olha isso, esse dragão, mano Fenomenal Bonito demais esse jogo, mano Tá muito bonito, sinceramente Eu só vou ver aqui no final Do vídeo Tá, não fala nada Não fala nada de PC Vai que né Então vamos comparar algumas coisas aqui Porque realmente tá muito bonito Vamos ver aqui o chefe da aranha Olha a diferença gráfica, né De um chefe pro outro Como que era, né A aranha Ela não tinha muito detalhe, né Você não conseguia ver Ela tinha até certos detalhes Mas em relação àquela armadura, né Que é o próprio nome dela, né Armor Spider Em relação àquela armadurinha Que você consegue ver mais detalhes sobre ela Os olhos se mexendo A coloração é outra coisa, né Mas o cenário, se você for ver Ele tá bem fiel Em questão das teias de aranha ali Só que, óbvio, é muito mais detalhado, né O fogo tá muito mais bonito Nesse caso do projétil E tá tudo muito melhorado, né Se você for ver a diferença De um chefe pro outro Ó, a gente consegue ver O gancho dela é muito embaçado, né As texturas Olha a total diferença Ela dá muito mais imponência Aí nos gráficos mais atuais Até porque são mais realistas, obviamente Você consegue ver essa diferença Brutal, né E aqui a gente tem o Flamelucker Vamos ver como é que é a diferença dele Também E já aparece Olha que a cena tá bem parecida, né Aparece ele ali já saindo ali das pedras Ó Mas você consegue ver que o Flamelucker Ele tá bem diferente, eu achei Eu acho que é porque ele tá muito embaçado No... No Demons original, né E ele tem um aspecto menos de couraça Ele parece que é mais pele viva É um bagulho... Ele é diferente Ele é bem diferente A arena, se você consegue ver Que também tá um pouco diferente Ela é mais iluminada Com detalhes de fogo no chão, né E o chefe Ele é meio... Ele é meio esquisitão Esquisitão não Eu gosto do design do Flamelucker Mas o segundo ali Ele é mais nítido Eu poderia dizer Não é nem pela questão do design Ter mudado, sabe Você consegue ver que ele é mais cascudo Ele parece ser mais pele viva Ele parece mais um Titan Já tá com Titan Na versão antiga Do que o... O que tá agora Original, né Eu acho que isso aí vai ser questão de gosto Do design deles Tá Eu particularmente gosto dos dois Só que um você vê menos Você consegue ver menos detalhes, né Até porque você tá ali na luta Ferrado da vida E os gráficos já não eram muito bons E aqui você tem Essa belezura Aí De... De detalhes de chefe E, guys É só animação Eu tô bem animado pro jogo Os gráficos tão bonito Se você for ver, né O jogo ele tava mais azul Ali nas questões de áreas mais abertas Até porque tava mais nublado E aqui a gente consegue ver Que teve mais fidelidade Na questão da luminosidade do jogo, né Tá mais laranjão Como é de praxe dessa área Tem mais laranja Meio amarela Porque é uma área fechada Com tochas Então a iluminação também ficou muito boa Os detalhes Os inimigos aí Também estão bem ali Amedrontadores Eles tão fazendo um trabalho Bem direitinho aqui Ao que tudo indica Parece que tá um jogo muito bom Muito bonito Vamos torcer aí Pra quando sair Isso aí está melhor ainda A gente vê mais detalhes novos Então é esse aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo É nóis E fui E aí E aí E aí E aí